Júdicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! No Poder Judiciário é feita uma busca que é comum nos mais diferentes setores, que é por um ambiente de trabalho com um clima harmonioso e saudável, marcado pela convivência respeitosa entre superiores e colaboradores. No Judiciário, comissões específicas analisam ocorrências de diferentes tipos de assédio e buscam a resolução destas situações. Nesta edição do Júdicast, falaremos sobre iniciativas para prevenir e combater este problema Diego Brião. É isso mesmo, Rafael Ferre. Aqui no âmbito do Judiciário Gaúcho, por exemplo, a Semana de Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação reúne magistrados, servidores e terceirizados e é realizada no fim deste mês de setembro. A finalidade destes encontros é debater e aprender sobre estes assuntos que são tão importantes para o funcionamento de cada setor que compõem a justiça. Afinal, a boa convivência e o desempenho profissional de todos estão conectados. Esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Estas são frases que ajudam a ilustrar o que configura o assédio moral. E neste mês de setembro, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS, uma vasta programação da Semana Nacional de Combate ao Assédio Moral e Sexual e Discriminações, passará a limpo esta temática. Os eventos vão se estender do dia 23 ao 27 de setembro. Por exemplo, como desenvolver o diálogo respeitoso, especialmente no ambiente de trabalho, será um deles, assim como praticar a comunicação não violenta. O funcionamento da Comissão Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Doenças Decorrentes, que é a COPEAM, também será abordado em eventos desta programação. No Judiciário Gaúcho, são duas unidades, a COPEAM Primeiro Grau e a COPEAM Segundo Grau. A juíza Betina Constantino, que preside a COPEAM Primeiro Grau, detalha como este setor funciona. É uma comissão criada para receber os encaminhamentos de situações, na maioria de assédio moral, são as questões que chegam para nós. Poderia vir também, está dentro do nosso escopo, assédio sexual, mas eu não tenho notícia de ter, pelo menos na COPEAM de Primeiro Grau, não temos situações nesse momento. A intenção da COPEAM é receber essas notícias de fatos que aconteceram em todo o Estado Rio Grande do Sul, no primeiro grau, e a COPEAM não tem um escopo punitivo. A ideia toda é receber essas pessoas que estão com esse sofrimento, apontando alguma situação que lhes constrangeu, acolher essas pessoas e sugerir soluções para aquele conflito, para aquela situação que causou mal-estar. O objetivo da COPEAM é acolhimento e o encaminhamento de soluções, de conscientização, para que essas questões se resolvam. E, Diego, fazem parte da COPEAM os juízes e desembargadores, além dos servidores e terceirizados. A análise de cada caso é feita com uma diversidade de olhares de quem faz parte do Judiciário. A resolução de cada conflito acaba sendo um dos objetivos da COPEAM. A comissão também desenvolve um trabalho de conscientização sobre estes assuntos. Porém, acolher as vítimas de assédio ou discriminação é uma iniciativa que tem grande importância, como destaca o técnico Judiciário Misael Nascimento Santos, que é representante das entidades associativas de servidores na COPEAM Primeiro Grau. Uma pessoa que sofre assédio moral ou sexual, ela muitas vezes não tem coragem, ou muitas vezes não tem confiança em falar sobre o assunto com os próximos a ela. Então, através da COPEAM, ela sabe que existe um canal no qual ela pode confiar, pois tudo estará sob total sigilo e cada passo que for dado do caso dentro da COPEAM precisará do assentimento dela. Então, ela saber disso, com certeza, traz muita tranquilidade e segurança. No final do ano de 2021, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, fez uma ampla pesquisa sobre assédio e discriminação, que contou com mais de 14 mil participantes, entre servidores, magistrados e entre outros grupos que integram o Poder Judiciário. Por exemplo, 46,9% dos servidores disseram que já tinham sofrido assédio ou discriminação por pessoa vinculada ao Poder Judiciário e no ambiente de trabalho presencial. Na prática, construir ambientes de trabalho com uma convivência saudável requer cumprir diversas etapas. Fortalecer vínculos e construir relações de confiança são duas delas. E uma equipe de trabalho que consegue alcançar isto se beneficia, e muito em relação ao desempenho profissional individual e coletivo. A Cíntia Ganciné é coordenadora do Serviço de Ambiência Organizacional da Direção de Gestão de Pessoas do TJRS e nos fala justamente sobre isto. Em times psicologicamente seguros, as pessoas podem assumir riscos, podem levar ao rumo de uma decisão para outro caminho, como, por exemplo, divergir de uma ideia, dialogar sobre temas sensíveis e contribuir com pontos de vista que são diferentes, sem medo de ser julgado, humilhado ou de sofrer qualquer tipo de retaliação. Então, quando isso acontece, a gente consegue ter um time capaz de aprender junto, de incluir todas as perspectivas de arriscar mais, de tomar melhores decisões, melhorando o desempenho e, consequentemente, o nível de colaboração e de engajamento. Então, é por isso que a gente traz esse tema, porque, na verdade, a segurança psicológica, através de alguns passos e de alguns indicadores que são inerentes a esses times, ela promove um ambiente seguro. E, por isso, ela está tão linkada com essa questão do combate ou de prevenção a qualquer tipo de assédio dentro do ambiente organizacional. Segurança psicológica, ela não é um fim, ela é um meio. Estudos indicam que os times de alta performance têm alguns padrões que são mais comuns. Entre estas características estão a segurança psicológica, a confiabilidade e uma estrutura bem definida. Também haver uma consciência coletiva sobre o significado e o impacto do trabalho que é realizado. Promover o envolvimento de toda a equipe com o trabalho desenvolvido é algo capaz de gerar importantes benefícios, destaca Cíntia Gansiné. E hoje, times mais produtivos são aqueles que apresentam dois componentes chaves. A distribuição igualitária de fala e a sensibilidade para a gente perceber o outro. Esses dois comportamentos chaves, já revelados há 20 anos pela doutora Amy Edmondson, com base para os times psicologicamente seguros, são o novo desafio dos nossos gestores, que precisam deixar de dar respostas e passar a fazer mais perguntas. Mas se colocando como parte do time, incluindo todos os indivíduos, todo o grupo nas discussões e soluções. O resultado disso, então, vão ser times mais engajados, colaborativos, inovadores, ágeis, flexíveis e de alta performance. Então, por isso, esse conceito da segurança psicológica, ele está tão vinculado, como eu disse antes, à questão da prevenção do assédio. Porque em times psicologicamente seguros, nós temos espaços saudáveis de trabalho. A juíza Betina Constantino preside a COPEAM 1º grau. Porém, Rafael, na COPEAM 2º grau, este cargo é ocupado pela desembargadora Viviane Faria de Miranda. E ela, Diego, exemplifica para a gente algumas destas situações que caracterizam o que é o assédio moral. É uma violação da dignidade, da integridade psíquica ou física de uma pessoa por meio de uma conduta abusiva. Às vezes, independe da intenção. Por quê? Por isso que é importante a prevenção. Porque, às vezes, um gestor não se dá conta que a forma como ele está lidando com seus servidores é abusiva. Seja por um tom de voz muito agressivo. Seja por toda hora ligar e ligar final de semana exigindo trabalho. Então, às vezes, não se dá conta. Por isso que o assédio moral, muitas vezes, não é intencional. Por isso que é tão importante a gente divulgar isso. Dentro do assédio moral, nós temos, muitas vezes, cumprimento de tarefas desnecessárias. E, principalmente, a ideia de exigir, mas sem discriminar, sem humilhar a pessoa, sem constranger, sem excluir. Isso também é assédio. Excluir socialmente um servidor também é assédio. Então, os exemplos que a gente pode ver, às vezes, é servidor que é excluído de reuniões. E aí, prejudica o quê? A sua capacidade de trabalhar. Ou mesmo, isso é muito comum, infelizmente, é criticar o servidor em público. O que a gente orienta? A crítica é bem-vinda, se for de uma forma respeitosa. Então, o que a gente sempre orienta? Se faz separado, faz feedback. Durante a semana de combate ao assédio moral e sexual e à discriminação promovida no âmbito do Judiciário Gaúcho, um dos eventos contará com a participação da Gorete Pereira, que é facilitadora, palestrante e mentora em comunicação não violenta. A CNV, como é conhecida a comunicação não violenta, pode ter uma importância decisiva, por exemplo, para prevenir o assédio moral. A Gorete explica. Porque a comunicação não violenta é a linguagem da vida. A gente sabe que a linguagem é o maior portal dos seres humanos. E se nós pararmos para pensar, a maneira como nós comunicamos, como nós somos educados a comunicar, é olhando para fora, numa linguagem de julgamento, numa linguagem de culpa, numa linguagem de comparação. E todas essas três formas de comunicação, elas desconectam. Ninguém gosta de ser julgado, comparado ou culpado. E é a nossa forma natural. A nossa forma que nós normalizamos. Não natural. É a forma, na verdade, que foi normalizada, mas é uma forma violenta, porque é sutil. Por quê? Porque o objeto fica o outro. E como toda habilidade, sim, ela pode ser aprendida, ela pode ser treinada, e ela pode ser desenvolvida, e ela gera um impacto gigantesco em todas as relações. E aí vem, então, a sua relação direta com a questão do encontro, do tema, que é o assédio moral e o assédio sexual. A CNV vem como uma ferramenta muito potente nesse processo de entrada, como estratégia anterior, para quê? Para que não se chegue até o assédio. Respeitar os demais colegas de trabalho e se comunicar com cuidado, sabendo compreender a situação de cada pessoa, são alguns dos aprendizados que ficam ao ouvirmos tantos especialistas e pessoas que atuam no dia a dia com a temática do assédio. Havendo um ambiente saudável, todos só têm a ganhar, inclusive o lugar onde a gente trabalha. E para quem integra o Judiciário Gaúcho, quando houver algum problema neste sentido, saiba que é possível contar com a COPEAM, primeiro ou segundo grau. As comissões, Rafael, elas podem ser contatadas através do seguinte número de telefone. Código de área 51, número 32107747. Também dá para se comunicar via e-mail, Diego. Para a COPEAM TJ, o endereço é assédio-moral-tjrs.jus.br Já para a COPEAM, primeiro grau é este, assédio-moral-1g-tjrs.jus.br Atenção, que é o numeral 1 acompanhado da letra G ali no meio do endereço. Diego Brião, muito obrigado pela parceria de sempre. Eu que agradeço, Rafael Ferri, pela companhia em mais um Judicast. Vale lembrar que quem quiser escutar as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho, pode acessar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outros. Também dá para ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio que está disponível para os sistemas Android e iOS. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Rafael Ferri e Diego Brião, edição de áudio, Mário Melo, Coordenação de Rádios Online, Rafael Ferri e Supervisão de Conteúdo da RWCast, Rafaela Martinez. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.